Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa. Vamos conferir os nossos objetivos? Acompanhem comigo. Vamos fazer a leitura do gênero Cordel, apreciar a literatura de Cordel, localizar informações explícitas dentro do texto, inferir informações implícitas no texto e também conhecer um cordelista brasileiro, beleza? Vocês lembram o que é o Cordel? Já tiveram acesso a algum texto de Cordel? Conheceram algum autor especificamente deste texto? Então é bem bacana, nós teremos a oportunidade então de conhecermos um cordelista brasileiro, tá bom? Vamos lá? Você já ouviu falar de Patativa do Açaré? Você já ouviu este nome por aí? Em algum livro, ou pelas redes sociais, ou em um site, blog? Já teve a oportunidade? Não conhece ainda? Então vamos conhecê-lo melhor agora, já! Vamos lá! Conhecendo o nosso autor, Patativa do Açaré. Foi um poeta popular, compositor, cantor e repentista brasileiro. Retratava a vida sofrida e árida do sertão, usando uma linguagem que representava o modo de falar desse povo. Seus livros foram traduzidos em vários idiomas e tem sido tema de estudo em várias universidades brasileiras e internacionais. Então, observaram aqui que interessante, né? Então, este nosso autor, Patativa do Açaré, então ele tem ali uma cultura muito grande, né? Então ele traz ali a divulgação da sua região, do seu povo, da cultura, né? Principalmente ali da região Nordeste, tá bom? Observado? Vamos lá, então! Agora vamos ler trecho de um cordel? Vamos acompanhar, então, um pouquinho mais, então, sobre o que é o cordel e suas características. Vejamos! Olha lá o título! Eu sou de uma terra que o povo padece, mas não procura vencer. Da terra querida, que a linda caboca, de riso na boca, zomba no sofrer. Não nego meu sangue, não nego meu nome. Olho para a fome e pergunto, o que há? Eu sou brasileiro, fio do Nordeste, sou cava da peste, sou do Ceará. Tem muita beleza minha boa terra, tendo a vale a terra, da praia ao sertão. Por ela eu me acabo, dou a própria vida, terra querida do meu coração. Meu berço adorado, tem bravo vaqueiro, e tem jangadeiro que domina o mar. Eu sou brasileiro, fio do Nordeste, sou cabra da peste, sou do Ceará. Sou dos verdes mar e da cor da esperança, que as águas balançam para lá e para cá. Eu sou brasileiro, fio do Nordeste, sou cabra da peste e sou do Ceará. Então, observaram aqui o quão emocionado esse autor coloca ali, então, tanta emoção no seu texto, de pertencer ao Nordeste, de pertencer ao Ceará, e a expressão utilizada, inclusive, dentro do texto, cabra da peste. Então, é uma expressão muito popular da região Nordeste. O que será que essa expressão representa? Por que será que ela é utilizada? Então, retrata realmente a força do povo, que sofre, que luta, que não desiste, que procura vencer sempre todos os obstáculos, todos os desafios que aparecem ali pela frente. Tá bom? Vamos continuar, então? Agora, aqui é a nossa atividade número 1. A partir da leitura do fragmento do poema, responda. Sobre o que se trata esse poema? Já voltamos. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Vejamos então. Olha lá. Então, o eu lírico. Quem que é o eu lírico? Dentro do poema, nós não temos um narrador especificamente. Então, nós chamamos a pessoa ali que fala, que dá voz ao poema de eu lírico ou eu poético, tanto faz. Então, observem lá que o eu lírico, ele fala de sua terra, de seu amor por ela e do povo que nela habita, certo? Então, percebam isso, né? Então, esse gênero textual, então, esse gênero textual ali, com certeza, ele precisa transmitir ali os seus sentimentos, suas emoções, trazer beleza, encantamento e demonstrar a riqueza de toda uma cultura, de todo um povo. Não só do que ele sente, mas do que muitas pessoas ali naquela região também sentem, né? A respeito de ser pertencente àquela cultura, àquela região, tá bom? Muito bem. Agora, vamos pensar um pouquinho isso aqui, juntos, né? Vamos lá, vamos ler aqui o trecho para vocês. Eu sou de uma terra que o povo padece, mas não procura vencer. Da terra querida, que a linda caboca, de riso na boca, zomba no sofrer. Não nego meu sangue, não nego meu nome. Então, a pergunta é, em que pessoa do discurso esse poema foi escrito? Que marcas linguísticas presentes no texto evidenciam isso? Primeiro, falando sobre esse trecho aqui, bem importante, né? Então, esta terra em que as pessoas sofrem, sofrem muito, né? Pela seca, pela falta de investimento, por tantas coisas que são próprias ali daquela região, né? E as pessoas, mesmo sofrendo, mesmo tendo ali muitos desafios, elas não desistem, né? Elas lutam, elas vão até o fim, enfrentam ali os seus problemas diários, né? Não é só aquela região que tem problemas, né, professor? Não, não é mesmo, mas com certeza ali algumas coisas, né? São muito específicas da região Nordeste ali, de um povo muito carente, de um povo muito sofrido, batalhador, né? O sertão ali, né? Em que não há aquela chuva, né? Em abundância, não há ali mesmo empresas, tantas empresas instaladas. Então, as pessoas acabam tendo ali uns desafios muito maiores, ampliados, em relação a algumas partes, né? Por exemplo, a região Sul, Sudeste, né? Que tem um desenvolvimento maior em relação a isso, tá bom? Então, vamos conferir aqui, então, qual foi a pessoa do discurso utilizada, né? E que marcas linguísticas presentes aqui, que tornam isso mais evidentes. Vamos lá. Então, o poema, ele foi escrito em primeira pessoa, o narrador é também o personagem, então, ele fala sobre os seus próprios sentimentos, né? Que é o eu lírico que se coloca, né? Não é propriamente um narrador, mas é um eu que fala, né? Que trata ali dos seus sentimentos ali. E o verbo ser, flexionado na primeira pessoa, sou, né? E o pronome pessoal, eu, e também o pronome possessivo, meu, tornam isso mais evidente, né? Então, quando eu falo, eu sinto, né? Isso é meu povo, minha região, meus sentimentos, minhas dores, né? Então, eu percebo, né? Ou todos conseguem perceber, né? Que a pessoa está falando sobre o que ela mesma sente, né? O que ela mesma está refletindo e procurando passar, né? Para as pessoas aquela situação, né? Aquelas informações, tá bom? Muito bem. Vamos observar aqui uma curiosidade bem importante, tá? Você sabe como surgiu a expressão cabra da peste? Sabem ou não? Não sabem? Ah, então vamos descobrir juntos aqui. Acompanhem comigo. Existe mais de uma versão, tá? Então, para a origem da expressão, que até hoje possui duplo sentido. Em geral, ela é usada para designar um sujeito destemido, mas também pode ser dita em tom de ofensa, quando a valentia vira prepotência, diz o linguista Flávio de Giorgio, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Então, a PUC de São Paulo, certo? Então, os significados, né? Da nossa língua portuguesa e também de outras línguas, eles dependem muito, né? Da região, dependem muito do contexto, da frase, né? Porque eu não posso achar que uma palavra lá sempre vai ter o mesmo significado, né? Ou mesmo uma expressão. Muitas vezes, essa expressão, ela pode ser usada positivamente ou negativamente. Por exemplo, em forma de deboche, de ironia. Então, quando eu digo alguma coisa em tom de ironia, eu mudo o sentido. Eu inverto o sentido que eu coloco. Por exemplo, eu digo a uma pessoa lá que tirou nota ruim que ela foi bem na prova. Isso não é verdade, né? Então, nesse caso, eu estaria usando ali de uma ironia, né? Certo? A mesma coisa aqui, né? Então, nós percebemos aqui que o sentido aqui da expressão cabra da peste pode ser, sim, de um sujeito destemido, valente, mas pode ser usado também com essa finalidade ruim, né? De ofender alguém também, tá? Continuando mais um pouquinho aqui. O cabra da peste, ele seria um sertanejo que sobreviveu superando todos os sofrimentos ali que ele vivenciou, né? Alguns especialistas, eles defendem outra hipótese, né? A expressão seria uma variação de cabra de peia, também usada para indicar a valentia do nordestino, né? Então, existem várias situações, vários pontos históricos e dentro desse desenho aqui, histórico, as pessoas vão tirando ali, né, uma informação ou outra. Ah, será que veio dessa expressão? Será que ela é uma expressão totalmente nova, né? Mas as duas, elas têm uma semelhança, né? Então, cabra de peia e cabra da peste, né? Justamente falando ali sobre a valentia daquele povo, daquela população, tá bom? Muito bem. Qual é a linguagem adotada no cordel? Como que vocês acham, né, que o cordel é constituído? Será que a linguagem adotada é a linguagem formal? Será que é a linguagem informal? Será que há uma mistura das duas formas, né? Tanto linguagem formal quanto linguagem informal? Como que isso é trabalhado aqui dentro dos cordéis? Vamos saber, então? Vamos descobrir? Olha lá. Então, a linguagem utilizada no cordel apresenta marcas da oralidade, evidenciando uma variedade linguística regional, ou seja, marcas específicas da linguagem do Nordeste brasileiro, onde esse gênero literário é bastante produzido e também divulgado. Então, essa questão do regional, né, quero que vocês observem bastante, né, como isso é evidenciado, né? Então, eu percebo, né, lendo o texto, que é próprio de uma região, aquele vocabulário, aquelas palavras, o modo também de pronunciar, o sotaque, né? Tudo isso é a riqueza, né? Existem diferenças? Existem. Mas nem por isso eu deixo de compreender o que aquela pessoa está comunicando, né? Então, isso que é rico da nossa linguagem. E por sermos um país tão grande, né, de dimensões muito amplas, nós percebemos ali, né, que entre região sul, sudeste, norte, nordeste, centro-oeste, nós temos ali várias formas de falar, vários termos específicos, né? Para uma única coisa, um único objeto, temos vários nomes, né? Temos também algumas questões da informalidade, né? Enfim, tudo isso faz parte da linguagem. Então, é importante que você observe como a variação linguística regional se faz presente dentro aqui do nosso texto de Cordel, tá bom? Não esqueça. Agora, atividade de número 2. Observe aqui o nosso trecho. Sou dos verde-mar e da cor da esperança, que as águas balançam para lá e para cá. Eu sou brasileiro, fio do nordeste, sou cabra da peste e sou do Ceará. A perguntinha é, há no texto o uso de uma variedade linguística regional para representar o modo de falar do eu lírico? Sim ou não? Explique. Já voltamos. . . . . . . . Se inscreva no canal 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 Homem muito respeitado Sempre pregou o amor Na universidade e na roça No Brasil e exterior Olha que legal, que interessante Tá bom? Muito obrigado a você que nos acompanhou Espero que tenha sido útil E até a próxima E aí E aí E aí E aí